Aqui em atualizações, você tem também a parte de cadastros, tá? Você pode cadastrar um produto por aqui, um grupo, local de estoque e por aí vai. Você pode vir aqui em locais e cadastrar um local, um armazém. Vai significar o quê? Que esse local vai armazenar aquele pedido de compra que você, porventura, pode vir a incluir dentro do sistema. Imagine que a sua empresa tem um armazém enorme e lá tem escrito assim, local 01, local 02 e por aí vai. Você vem aqui em incluir e você vai digitar o número desse armazém 02, armazém 02, teste. Pronto, tá aqui, tipo de armazém, padrão, próprio, terceiros, entra no MRP, sim ou não? Aí tem esse ANP45 aqui, que é alguma norma do governo que você tem que se adequar. Se eu não me engano, a ANP45, ela é para tratar de produtos que são combustíveis, né? Diesel e por aí vai. São regulamentados pela ANP número 45. Então, esse campo aqui quer dizer isso. Olha só, trouxe aqui o Legisweb para mostrar para vocês, ó. Petróleo e gás. ANP, Agência Nacional de Petróleo. Então, esse armazém é para produtos assim, você marca aqui, beleza? Então, a gente tenta explicar para vocês um pouco do que é cada módulo. Confirmei aqui, ó. O meu armazém já está aqui e aí eu posso colocar, fazer um pedido de compra para esse armazém. E um recadinho para você que quer implantar o Proteus, mas não sabe ou quer entregar a sua empresa, né? A implantação do sistema da sua empresa nas mãos de uma consultoria que entende muito do assunto. Nós da Sistematizei recomendamos a Oficina 1, consultoria parceira aqui da Sistematizei. www.oficina1.com.br É uma consultoria que atende clientes do Brasil e de fora do Brasil também. E está apta para te ajudar. Tem um formulário aqui embaixo, você pode preencher e solicitar o contato do setor comercial. E out.